Eu comprei os doces mais bizarros da internet Mas além de bizarros, alguns deles já foram banidos por vários lugares do mundo E hoje eu vou experimentar todos eles E decidir se eles devem continuar banidos Ou se deveriam ser vendidos novamente Mas existe um doce banido até aqui nos Estados Unidos Que não se encontra nem online E eu vou ter que partir em uma jornada para achar ele O doce mais azedo do mundo Primeiro os doces são os cigarros de chocolate Você deve estar se perguntando o porquê desse botão vermelho em cima da mesa Ele vai dizer se o doce deve ser banido ou não Ou seja, se eu banir o doce, eu tenho que apertar no botão vermelho Como eu já disse, esses aqui são cigarros de chocolate Eu nunca vi isso na minha vida E parece que ele foi banido porque é muito errado incentivar as crianças a gostar de cigarro Porque realmente cigarro é uma merda Só causa coisa ruim Para chegar mais de pertinho, só para vocês verem aqui Parece um cigarro Mas só que não é terrível isso Para que criar uma porcariazinha dessa? Tá, como eu já vi aqui como é Você coloca assim Mas vamos ver o gosto Ai, que horror É assim que come? É? Abre a boca É, parece que foi o veneno É aquelas balas de menta Eu acho que é para ficar chupando Que coisa horrível, velho Vamos ver o que é assim, ó Não, mas eu acho que isso é porque ajuda as pessoas que eram viciadas a parar de ser viciada Que verdade Isso aqui? Aham Eita, isso aqui é diferente Olha isso Que horror Olha isso Você vai comer isso? Como que faz? Tem que tirar o papel? Eu come o papel Ah, esse é chiclete É chiclete? Aham É bom, acho É de uva É só que gostoso É, esse aqui também é chiclete É igual esse aqui E esse outro é É igual isso Então, meu veredito final Para ele Será Banido Banido 3, 4, 5, 3 vezes Até que esse é até gostosinho Mas por ser na embalagem de cigarro Vai ser banido para toda a eternidade Próximo, pirulito de insetos E esse aqui é um escorpião, gente Você está dando para ver, ó É um escorpião que está aqui dentro Ou seja, se você procurar no Google aí Você vai ver que o escorpião, ainda mais desse amarelinho É um dos mais perigosos que tem no mundo E os pirulitos de insetos foram banidos porque tem inseto dentro E está incentivando a comida em massa de insetos Que tem que sobreviver, tadinhos Mas eu vou comê-los agora É, eu tenho que escolher um deles, né? Porque eu não vou comer tudo, né? Pelo amor de Deus É, mano, qual que você acha que eu devo comer, hein? Copinha Então, vem aqui, ó Bem de pertinho, lá, abrindo aqui, ó Dá um zoom Vem ver se esse bicho estiver a viver por lá na minha mão Eu vou dar um xilique aqui Que vai acordar a Chloe Vai acordar a vizinhança toda Enfim, né? Eita, a patinha dele está aqui já? Ai, que nojo Ai, que nojo É meio ruim, viu? Não, mordi Morder? É muito duro Eita, é muita dor Eu vou ficar aqui até amanhã, abrindo isso aqui O próximo é nada mais, nada menos que o doce da poluição Sim, por isso que eu estou dentro do lixo E ele foi banido por poluir muito o meio ambiente Não sei porquê, né? Mas tudo bem Vamos ver se ele presta ou não presta São bolas bem diferentes Parece umas balas lá dentro Meio MN Eita Caiu Aqui está falando que são azedas Então vamos ver, né? Qual é desse doce da poluição Vou pegar o verdinho aqui Só porque, né? Deve ser o mais poluído de todos, né? Até então é gostosinho Não é tão azedo Mas é duro, viu? Eita, está quebrando meu dente, né? Eita Ah Rapaz Doce da poluição Olha onde que eu bosei a boca Ah Até que dá para o gasto, viu? Até que não está tão ruim, não Olha Parece que está quebrando meu dente Eita, loucura Nossa E a verdade é que todos querem saber Doce da poluição Será banido ou não? Talvez o nome possa ser mudado Mas Eu não vou banir esse dessa vez Você é uma delícia Nós podíamos mudar o nome De doce da poluição Para um negócio doce azedinho Enfim, algum outro nome melhor Agora deixa eu voltar Eu vou voltar para a minha Doce da poluição E se você acha que esse é um dos únicos doces tóxicos Você está muito enganado Ainda tem muito por vir Além de outros animais exóticos E bichos estranhos Que tem por esse vídeo Esse é o famoso sapo de chocolate do Harry Potter Ele foi banido porque estava pulando muito E as pessoas não estavam nem conseguindo comer ele Porque ele saltava e ficava pulando Ela está pulando aqui Eita loucura Eita Eu vou ter que pegar logo, entendeu? Vamos abrir Você pode ver que ele é bem parecido com o do filme Está escrito aqui do Harry Potter Chocolate está aqui dentro Ele está pulando Está pulando o sapo Você já viu o tapete com esse chocolate? Calma lá É só uma brincadeirinha Ele não está vivo Credo, velho Olha essas bolotas aqui Todo mundo que me conhece já há um tempo Sabe que eu sou meio... Tenho tripofobia Não gosto muito de buracos, bolotas assim Mas bora lá comer, né? O sapinho do Harry Potter Hummm Eu não sei que essas bolinhas eu queria, não Castanho Quer experimentar? Hummm É bom E o meu veredito para o sapo do Harry Potter É... Continue aí liberado para todos poderem comprar e comer Porque é gostoso Só dá uma agonia que você está meio comendo um sapo, entendeu? Mas é bom Bom, eu quero primeiramente saber se é verdade que realmente tem gosto de ketchup Porque essas balinhas aqui tem tudo Fala... Ah, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa É, eu acho que é mentira, viu? Olha como que é bonitinho Aí Tudo aí, ó A balinha é igual aquelas balas de Natal, sabe? Motivo do banimento dela Eu não sei do banimento dessa aqui não Só vou... só vou aí, entendeu? Agora vamos ver se ela realmente tem gosto de ketchup Amor, amor, é não um negócio para vomitar Isso aqui eu vou vomitar não Amor, eu estou engargado Eu estou engargado Você que gosta de ketchup aqui Por que é que eu experimentei? É para você dar o seu veredito Você é uma pessoa que gosta muito de ketchup Coloca ketchup em tudo que imagina Ah, né, velho Vai logo Gente, ajuda até agora Com gosto do ketchup E o ketchup tem aquela gosto Você respira e sente aqui, gente E o nosso veredito é... Banito! Bom prazer Demora, gente Vai chegar no bife Ah! Cruzes, amor Chegou nas costinhas Olha aqui, olha aqui O buraquinho está dando? Ai, que horror Eu acabei de lamber as costas De um escorpião Eca! Eu encostei Ah! Que nojo Eu tenho que lamber ele todo Para dar o veredito final, né? Essa é a minha missão Agora eu vou do outro lado, né? Que eu não quero ficar lamber nas costas Bom, o próximo dojo está lá dentro Do banheiro E acabou, meu filho Tá bom Meu filho Ó Tá estragado, viu? O cocô é do pé grande Mozi Mozi Esse é o cocô do pé grande Eica É o cocô do pé grande É o cocô do pé grande É o cocô do pé grande Pode dar Esse é muito nojento, galera Olha o meu cuspe Sai preto É muito nojento Cadê o banimento? Banimento? Tá aqui Filho da mãe Vai ser banido de cabeça Bom, mais um Esse aqui eu acho que muitos de vocês já conhecem Feijão mágicos Com gosto de vômito Ovo podre Ele é para ser tipo um desafio a dois Entendeu? Por quê? Você puxa aqui, ó Abre aqui Aí na hora que você puxa para cima Ele já meio que já dá dois Era para ter dois, né? Mas ele foi mais aqui Aí, ó Pronto, dois Mas que esse negócio fede muito fé Mô, vem aqui Ó, galera A gente vai fazer o seguinte A Julia tá aqui agora E a gente vai puxar E os dois que saem Um é para mim E o outro para você Eita Dois Dois Você pode escolher, ó Tem uma laranjinha e o outro É porque tá aparentando ser mais gostoso, né? Agora a gente olha aqui E descobre o que pode ser Pode ser um ruim ou um bom É surtido, tá? Beleza O meu pode ser percevejo Maria fedida Ou marshmallow E o da Julia pode ser Vômito Ou pêssego Por que tu me chama para essas coisas, amor? Vai Eu vou primeiro, então Vai morder não, né? Ah Cerveja? É Sai, irmão Tira Agora tu Eu não quero Só vai Se for ruim, você compra Vomita É bom Ah, não Tá bom, então É isso, né? Aí é assim, esse daqui Esse aqui eu vou banir não Porque ele é legal, né? Ele é divertido Legal quando você tira o bom e eu... É, porque é um game, né? Ou será que eu bano você, garotinho? Não, ele é legal Eu... Tá bom, não vou banir não, tá? Não vou te banir não Agora esse é uma das versões sortidas Apimentado Não é de sabores igual o outro É da mesma marca de Alibeens Mas só que dos mais apimentados E no caso também é para ser um game Onde tem essa roleta Que eu giro Para ver qual eu vou pegar O nível de picância O mais... O pior de todos É esse aqui Que é com a pimenta Caroline Rapper É a pimenta mais ardida E a pior do mundo Eu não vou fazer a Julia pegar Porque é muita sacanagem também Pimenta já é demais, né? Vai só eu que vou sofrer nessa bagaça aqui mesmo Vamos ver Ih, rapaz Árvore Aqui Ah, ele não é o mais apimentado não Mas é um dos mais, né? É esse aqui Vamos ver Pronto Coloca na boca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, amor Desce o suco aqui Meu suco Ah Leite Eu detesto leite Ate muito, velho Nossa, amor É sério Ei, mano Vai tomar assim e misturar suco Alô Pão Meu Deus Ah Abre Abre Abre, é sério Abre, abre, abre Ah Nossa, tô fazendo mal Tá muito apimentado? É sério Delicado Minha língua Parece que tá tudo formigando minha boca Toma cuidado com essas balas, viu? Será que dá um tiro que tá com você? Tem que levar pro hospital A Ana tá dormindo Fã 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 Do universo Foca natural O sol Tô até estourado, mas... Bala de frango frito É isso mesmo que você tá vendo Olha isso aqui, galera É literalmente uma bala de frango frito E olha aqui dentro Tá com muito cheiro de frango Eu acho que é da mesma marca que a do ketchup Tá, bora lá Meu Deus, gente Eu juro que deve ser muito ruim isso Tem muito cheiro de frango frito, gente Um brinde Gente, eu juro que me deu ânsia de verdade Não é exagero Ô botão Volta aqui, rapá Oxê Velho, muito ruim Terrível Eu acho que foi o pior que eu comi até hoje, gente Pior que o da pimenta Foi mil vezes pior, né? Se você achou que não teria o pirulito de cacto Você se enganou muito Porque é um pirulito de cacto Eu não sei o gosto E eu espero que não tenha espinho Porque é o motivo de banimento É que estava furando muitas línguas Agora vamos ver se isso é verdade também, né? Eita, tem muito aqui, rapaz Esse aqui é o pirulito Ele tem um formatinho de cacto, né? Agora a gente vai ver se ele é Espetante, penetrante, malvadante Primeiro que ele já é difícil de abrir, né? Esse é o pirulito de cacto Agora vamos ver se ele espetará a minha língua Fila da mãe É bom Rapaz Esse é o gosto de um cacto ou não? É saudável Pirulito de cacto Eu acho que eu não vou te banir não, viu? É gostosinho? Acho que dá pro gasto Esse doce aqui é o melhor que tem E a Chloe tá desfrutando muito dele, né filha? Desfrutando, ó Desfrutando, ó Desfrutando, ó Desfrutando, ó Aham, ó, ó, ó Pega aí, velha Vai, come mais Mostra pra galera Vocês aí de casa deveriam comer mais disso aqui, viu? Ela ama, olha Olha que coisa linda Ele já combinava em laranjinha Eita que arrancou um pedaço, meu filho Espaguete doce Precisa de explicar o motivo? Banir por ser doce Não fez sentido esse banimento não, viu? Esse é muito bizarro Por quê? Vem com molhinho Parecendo ketchup Eu não sei que molhinho é esse Que a gente tem que jogar em cima do coisa ali, entendeu? Tá vendo aqui? Lucas que chama ainda, ó Se você chama Lucas, dê o like Se você não chama, também dê o like O molho shoyu? Eu não sei que molho é esse aqui, não Que nojo Com molhinho e tudo Agora você tem que comer de rachi Ai, que loucura Como que usa isso? É apimentado, eu tô sentindo o cheiro de pimenta Ô, Dom Meu Deus Não é doce ou ficar assim, mano É ketchup É ketchup É ketchup isso aqui Você já sabe o que vai acontecer aqui, né? Batito 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 Essa aqui tá rindo até agora, e essa aqui? O que tá acontecendo, gente? Pera aí Opa E aí, pessoal Tô dentro do esgoto aqui Porque esse aqui é extremamente perigoso Ele tem algumas balinhas aqui E ele foi banido por ser tóxico Eu vou pegar a verde Por parecer ser a mais tóxica Vamos ver, né? Agarrou no meu dente E agora? Você, meu amiguinho Merece ser liberado por todo o Brasil e mundo Porque que delícia Na verdade é azedinho Só quem gosta de bala azedinha Vai gostar disso aqui Eu achei que ia ter alguma coisa nojenta Ou sei lá Gosto de pum Até que esse tóxico é bom, viu? Ah, agora eu tenho que arrumar isso aqui Talvez esse seja o mais nojento até agora Larvas Formigas Gafanhoto Eu não sei se é gafanhoto ou se é grilo Pra aqueles que conhecem a Bíblia É a mesma comida que João Batista comia E eu não sei por qual desses maravilhosos doces Eu posso começar Ai, por que que isso é vendido, hein? A formiga Eu vou começar pela formiga A formiga Ela é um doce mesmo É um doce com algumas formiguinhas dentro Vamos lá É o mesmo gosto daquele lá do escorpião Porque é aquele lá que não acaba nunca Bora pras larvas Véi, isso aqui é nojento demais, mano Não, isso aqui não dá não, véi As larvas tão dentro do saquinho, mano Tá muito nojo Vamos acabar com isso logo de uma vez Bora lá pertinho aqui Nossa, isso é ruim demais, véi Não dá, galera Eu não vou mentir pra vocês falando que eu comi, não, véi Uma das coisas que eu não faço aqui eu não vou mentir Agora vamos... Isso aqui é fogo, véi Ah, não, viu? Meu Deus Olha a cabecinha deles Olha o mais bonitinho Ah, tá na minha mão Eu nunca tive coragem de pegar esses bichos na mão Ai, foca aí, ó Não, galera, é sério que isso aqui dá pra comer, véi Ah, que loucura, mano Eu vou tirar a cabeça daquilo Oh! Tá aqui Cadê o botão? Reza a lenda que até hoje o paizeiro está cuspindo Banido, banido, banido Ô, Edson, coloca aí Como que estava esse pirulito no início e como ele está agora Pois é Um do lado do outro, vocês conseguem ver que já lambi muito E eu lambi algumas partes deles aqui Eu estou encostando em um escopião aqui que eu lambi E agora eu tenho que morder? É Mas eu acho que o público quer que eu morda Esse é horrível Tá bom, galera, é o seguinte Vamos fazer um combinado Eu vou morder isso aqui Mas vocês precisam ir lá no site do iBash e votar em mim para melhor youtuber e família do ano São quatro categorias que eu estou participando Mas eu estou pedindo para vocês votarem essas duas Para a gente ganhar essas categorias Porque eu acredito que a gente consegue Demorou? Link na bio O link está na bio O primeiro link Então vai lá, vota em mim Nessas categorias Que eu vou deixar aí É só você entrar Fazer a conta E votar em mim Que eu vou morder, beleza? É um combinado que a gente está fazendo Por favor A gente fez esse trato Eu vou morder e você vai lá Não cai Nunca aí Ah Uh 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 Veredito do escorpião Banido Ferulito de inseto Quem cria isso? Estou nesse lindo Lugar para falar com vocês Sobre esse lindo doce O vômito de gato É como se os gatos fossem extremamente fofos E vomitassem arco-íris E ele foi banido por muita fofura Então vamos ver o que tu tem pra mim Eu vomiti de gato Eita rapaz Que cheiroso hein Tá bom, tá bem É só isso É muito gostoso Não deveria ter sido banido Mas só que Eu vou banir Eu vou banir sim, sabe por quê? Porque olha esse saco Olha a quantidade de coisa que tem aqui dentro Se a pessoa comer isso Ela vai ter diabetes meu filho Pare com isso Deixe de tanta suco Próximo Você tá se perguntando Por que eu tô no vaso Deve ser por quê Porque tem um doce de privada E a gente vai experimentar ele agora Tem um pózinho aqui dentro Você pega o seu pirulito E enfia na privada Enfia na privada Dá aquela molhada E depois Dá uma lambida no pirulito Rapaz Não é que é bom Que esse pirulitinho Você molha no negocinho salgadinho Salgado não É azedo Pirulito da privada Qual deve ser o seu aval? Todos deveriam experimentar Muito gostoso Se você gosta de um azedinho E de maçã verde ainda Incrível Tô sentado em frente A essas lindas rosas Para fazer um tão especial Quanto A bala que é fogo de artifício na boca Promete Explodir na boca Como isso acontece Eu não faço ideia Mas parece ser legal Então Bora ver Tem um espaguetinho E a bala Ah, tá falando Que tem que lamber O espaguete Depois que lamber o espaguete Tem que molhar Na bala Tá, falou que tem que lamber Depois molhar aqui, ó Olha aqui dentro Agora vamos ver Caraca, tá explodindo Tudo na minha boca Que loucura É, mas esse espaguete É ruim, viu Incrível Mas Será que eu mantenho ele banido? Não Ainda não Muito gostoso Para ser banido E olha para onde eu voltei Mais um Que é feito do lixo Esse aqui, ó Ele tá até escrito Tóxico Na embalagem Pegar uma rosinha Dessa aqui Para ver De qual é que é Entendeu? Ó, a balinha assim É, bem parecido Com a do bueiro Para falar a verdade, viu Ah O que que tem aqui dentro, hein Meu filho Não, eu acho que cortou Minha língua Minha língua tá ardendo, gente Coloquei o botãozinho aqui, ó No amarelo Para ficar bonitinho Bane Bane Bane, fala da mão Mais uma tirada do lixo O que que tá acontecendo Que a galera tá fazendo Tota bala que tá sendo Feita no lixo, hein Galera, essa é estranha Porque ela é tipo uma pasta Eu já tô o dia inteiro Experimentando bala E mais uma vez Eu quero dizer que Por favor, não come esse tanto de doce Isso é apenas Para um vídeo de entretenimento E de degustação E teste dessas balas Mas vamos lá Comer isso aqui Azedo Mas por que que alguém Ia querer comer isso, véi Isso aqui tem cara de Cara de coisa ruim, né Eu já sei o que fazer Aí, pergante Então, eu sei que você tá jogando Um videogamezinho aí Mas você não tem mais nenhum doce Alguma coisinha assim Para mim testar, né Vamos experimentar Fala pra galera Tá vendendo bem isso aí? Foi banido, né Eu sei Você tenta vender as coisas Não dá certo Vai, passa pra cá Tá bom, né? Isso é isso aqui que ele falou As nozes do pé grande Isso em inglês fica meio estranho, né Não fala isso não, meu filho Ok, entendi Mas, ó São amêndoas mesmo Do pé grande Dá um look Agora vamos ver se vale a pena comer As nozes do pé grande Tem um negocinho aqui Que ficou estranho demais, véi Parece comida de passarinho Pé grande, pelo amor de Deus Pane esse trem Pane, pane Tinha um negócio apimentado, véi Minha garganta tá doendo agora Doce de sushi Meu Deus E como nós temos uma amante de sushi aqui Que é a minha querida esposa Nunca vi uma pessoa que gosta mais de sushi que ela E ele não gosta Esse aqui nós vamos experimentar Com rachis Vamos ver Hum Bom, né? É bom É bom, gente Vou experimentar Eita, que balinha dura Mas é boa? É? É boa pra quebrar o dente Cadê meu botão? Não, banir não É bom Gostei desse doce Tá, não vou banir por conta da minha esposa Próximo Mais um tóxico Bom, pelo que eu tô entendendo aqui A gente vai abrir esse doce Azido já E com ele aqui A gente vai desenhar nele Com isso aqui Eita Aí eu tenho que contornar aqui, galera É tipo um desenho assim Ah, incrível Bacana, né? Tá, né? Vou andar uma mordidinha nisso aqui Meu Deus, é Que... Esse azedo tá muito azedo E é um negócio misturado com meleca Ah Eu vou ter que fazer daquela forma Olha aqui Doce Sorry Sim, é isso mesmo Eu não fiz isso aqui com esse spray, não Mas ele é um spray de doce Você espirra na sua boca, ó É doce mesmo Tem gosto de maçambê É bom, quer? Uhum Vai, coloca a nele É gosto de maçambê, adeimô Oi? Essa daqui é bom, viu? Eu não vou amar ali, né? Vai, né? Essa daqui teve que sair do meu esconderijo secreto O líquido de um alien E por incrível que pareça Parece que tem um alien aqui dentro É muito estranho Olha aqui Olha o alien, tá aqui Certinho E isso é a bala Faz parte da bala Se for um alien mesmo Eu vou virar alien, viu? É, até que é bom, né, galera Azedinho O alien tá aparecendo mais agora, ó Olha aqui Comenta aí Você teria curiosidade de experimentar isso aqui? Aria 51 que procure Porque eu que não vou feiar a língua lá dentro Pra esse bicho me abduzir Me levar pra outro plano Pega, filho Vamos lá Vamos ali, nossa Dois botões de banimento Um grande e um pequeno Banido Você está banido do meu planeta Seu alien Volte pra Marte Ou de qualquer lugar da galáxia que você veio Só não venha abduzir meu mundo